Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fortaleza recebe Palestino no Castelão pelo Sul-Americano. Os times, notícias, terceiro tempo Fortaleza, faz sua estreia na noite desta quarta-feira pela Sul-Americana, jogo marcado para começar às 19h no Castelão, pela fase de grupos contra o Palestino do Chile. O Fortaleza foi eliminado pela Pré-Libertadores do Serro Portenho, mas após o critério pela Comebol, classificado para a fase de grupos da Sul-Americana-Palestino, disputou a primeira fase da Sul-Americana e eliminou Cobresal, também do Chile. Para chegar à fase de grupos Grupo H tem estudiantes de Mérida e San Lorenzo João Pablo Vojvoda tem dificuldades. Para conseguir sua equipe entra em campo devido a lesões Pedro Rocha tem uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e Samuel tem conjuntivite possíveis elencações para os espanhóis. Riga Monti, Brian Véjar, Soares, Mesa e Zúniga, Farias, Barticciotto, Mesa Munhoz, Martínez e Benítez. Da Vila.